Música 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 A hora vem aqui Vão chão quốc diện Não poderiam se mudar Mã nem nada Vão, desde a vida Doutora, meu irmão Doutora, meu irmão Vão, 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 meu irmão E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Agora você vai dar uma vez, você vai dar uma vez. Então, vamos ao dia. Vamos ao dia. Vamos ao dia. Vê que você tem que ter fracas. Mas eu ainda vou te dar um. Eu estou teia, mas mas você tem que ter um. E aí Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.